Fala pessoal, aqui é o Oss e hoje eu vou comparar e falar um pouco a respeito das armas antiaéreas Igla e Stinger que é o contrário do Battlefield 3 em que as diferenças eram praticamente estéticas no Battlefield 4 elas têm características distintas conhecidas como Manpads, que quer dizer Sistema de Defesa Aéreo Portátil essas armas montadas nos ombros que surgiram no final dos anos 50 fizeram os mísseis terra-ar alcançarem seu potencial máximo então vamos à primeira delas de fabricação soviética, a SA-18 Igla é uma arma superficial e, em operação desde 82, foi criada para ter melhor resistência às contramedidas das aeronaves como jammers e flares, e assim melhorar seu poder de travamento de mira e alcance seu nome quer dizer agulha em russo, pelo formato fino e longo de seu míssil, e seu peso quando armada é de quase 18 kg ela teve uma marcante participação em 2002 na guerra da Chechênia, no episódio em que separatistas chechenos acertaram com uma Igla o enorme helicóptero russo de transporte Mi-26 esse helicóptero, que é um monstro quase do tamanho de um Boeing, caiu num campo minado e todos os 132 passageiros entre soldados e tripulantes que ali estavam morreram na hora, no que é até hoje o mais mortal desastre russo de helicópteros da história bom, sabendo do estrago que essa arma pode causar, vamos ao nosso campo de batalha, porque aqui a Igla também tem seu poder ela surgiu na franquia de Battlefield, no Battlefield 2, e tem como sua grande vantagem seu alcance de rastreamento, que é de 450 metros de distância bem mais generoso que o de sua concorrente americana, e demora exatamente 1 segundo para travar e permitir o disparo mas seu funcionamento requer habilidade e travamento constante sobre o alvo, fazendo de você um objeto fácil na batalha e é aí que a vantagem de seu alcance faz diferença, pois você pode se proteger se mantiver uma distância segura dos adversários enquanto mantém a atenção no ar sua muzzle velocity, ou a velocidade em que o missile sai da arma, é de 20 metros por segundo e sua velocidade final, até a distância em que você mantém um alvo travado, chega a 500 metros por segundo esse valor alto é suficiente para ajudar a acertar um helicóptero antes que o piloto acione as medidas defensivas e sabendo que a velocidade do avião mais rápido do jogo é de 420 metros por segundo, a chance desse missile seguir e acertar o alvo é enorme e por falar em acertar aviões, seu dano contra os gigantes bombardeiros é de apenas 9 contra os helicópteros de transporte Z9 e Venom, seu dano sobe para 23 já contra todos os jatos furtivos, helicópteros de ataque e de patrulha como o Little Bird seu dano chega ao máximo e é de 35, sendo daí necessário 3 disparos certeiros para derrubá-los entretanto, acertar 3 disparos seguidos nesses jatos é praticamente impossível normalmente ele fica ao seu alcance o tempo suficiente para dar apenas um lançamento e após isso ele fica fora de alcance e sua vida regenera mas no caso dos helicópteros é bem impossível uma dica importante é que o segundo disparo certeiro tira mais 1 ponto de dano então se o primeiro disparo tira 35 por exemplo, o segundo disparo seguido tirará 36 mas, e não me pergunte o porquê disso, esse dano é mostrado apenas na redução da vida para quem pilota as aeronaves como mostrarei mais pra frente de qualquer forma, é importante saber disso pois se o alvo não explodir, talvez este ponto seja o suficiente para desativá-lo e outra constatação interessante é que comandantes e soldados podem acionar os gigantes bombardeiros H6 ou AC-130 que sobrevoam autônomos pelo mapa estas aeronaves são colocadas estrategicamente longe do alcance dessas armas portáteis mas no momento em que o alcance permite o travamento, as medidas defensivas de longa duração resolvem a defesa então, não aconselho você a perder tempo com esses aviões pois o dano causado neles é de apenas 9, ou seja, se ele não estiver avariado seria preciso mais do que os 7 mísseis disponíveis para destruí-lo a Igla tem capacidade para 5 mísseis, mas veja, com a melhoria de campo anti-tanque em seu segundo nível esse número sobe para 7 que na minha opinião, e você vai concordar comigo, é uma ótima ajuda já que é tão difícil encontrar um suporte disposto a soltar uma mala com munição e o tempo demorado para recarregar é de 3.6 segundos mas com a dificuldade que deve ser recarregar uma arma dessas acho que talvez este valor seja baixo demais propositalmente já que é próximo ao tempo de recarregamento de alguns rifles de assalto e atenção, a Igla tem outro ponto interessante, que é o pulo do gato dessa arma se você notar que um helicóptero já gastou suas contramedidas de defesa e está sob seu alcance, aproveite, trave a mira, dê um disparo e recarregue não se preocupe com o fato do míssel mudar sua rota trave novamente e dê outro disparo, mas dessa vez mantenha a mira no alvo fazendo isso, o primeiro míssel retomará a trajetória e os dois acertarão o alvo, causando um dano que pode chegar a 70 pontos dependendo do veículo, praticamente tirando-o de operação veja novamente e agora vamos para a nossa versão de mainpad americana a FIM-92 Stinger no jogo também desde o Battlefield 2, ela teve importância crucial em nossa história praticamente fechando o caixão da União Soviética os soviéticos vinham controlando a guerra do Afeganistão com a necessidade de preservar o regime esquerdista afegão e manter a paz na Ásia Central seus helicópteros eram armas impositivas que dominavam o céu e aterrorizavam com ataques brutos sobre terrestres mas tudo mudou em 87, quando a CIA passou a fornecer Stingers aos Mujahadim combatentes locais armados e defensores do fundamentalismo islâmico de tão simples, dizem que os afegãos aprenderam a manejá-las perfeitamente em menos de 48 horas e é em seu próprio nome que está sua maior qualidade a sigla F.I.M. quer dizer Fire and Forget Interceptive Missile ou, traduzindo, míssel de interceptação que você dispara e desencana com essas armas nos ombros esses caras conseguiram abater 28 caças e 33 helicópteros soviéticos apenas no verão de 87 os Stingers foram tão eficazes para destruir helicópteros que em 1989 a União Soviética se dissolveu em pedaços ao contrário das iglas, com as Stingers você precisa apenas travar o alvo, disparar e esperar a pontuação aparecer na tela já que seu míssel faz o resto do serviço essa praticidade tem seu preço, já que seu alcance máximo de rastreamento é menor que o da igla e alcança 350 metros mas o tempo levado para travar o alvo é também de apenas 1 segundo sua muzzle velocity é de 20 metros por segundo mas o ponto negativo é sua velocidade final, que é de 250 metros por segundo, metade da velocidade de sua irmã russa essa velocidade baixa praticamente inviabiliza o Stinger em ataques contra aviões e prejudica contra os helicópteros pois permite que os pilotos tenham mais tempo de acionar medidas defensivas ou fazer manobras evasivas em tempo de evitar o choque essas contramedidas de helicópteros e aviões demoram cerca de 20 segundos para ativar novamente então, ficar atento a este intervalo é muito importante para o sucesso seu dano é idêntico ao da igla, semelhança herdada do Battlefield 3 9 contra bombardeiros, 35 contra todos os jatos, helicópteros de ataque de patrulha e 23 contra os helicópteros grandes de transporte e seu segundo disparo certeiro também tira 1 ponto a mais de dano repare aqui neste vídeo, como a vida do helicóptero perde 1 ponto a mais com o segundo disparo outra semelhança é sua capacidade de munição, que é de 5 mas com a melhoria de campo anti-tanque em seu segundo nível, esse número sobe para 7 e o tempo total necessário para recarregar é também de 3.6 segundos, sem novidades a Stinger não tem grandes segredos é simples, ágil, muitas vezes mortal, mas quase sempre eficaz para concluir eu diria que a igla tem valores mais atraentes que os da Stinger sua velocidade e seu alcance são bem superiores mas como requer constante travamento até o míssil atingir o alvo é preciso ter um bom posicionamento no mapa e boa noção de oportunidade sabendo a hora certa para usá-la e não correr riscos de morte é uma arma indicada para mapas grandes, como o Paracel Storm ou o Rota da Seda que não possuem muitos obstáculos altos para facilitar manobras evasivas das aeronaves o que faria o travamento da mira se perder então, se você gosta de jogar mais afastado do centro do mapa e se aproveita bem da proteção que a base dá às suas costas, certamente ela vai funcionar no Battlefield 4, é possível citar vários entre os principais mapas nos quais existem prédios altos que são muito usados como proteção pelos pilotos e é aí que o funcionamento da Stinger fará toda a diferença então, se você faz parte da maioria que se movimenta bastante pelo mapa e está sempre no meio do tiroteio a praticidade da Stinger supera todas as suas desvantagens e o esforço necessário para manipular a Igla não se justifica sabendo que seu dano é idêntico ao da Stinger portanto, se você quer facilidade, potência e rapidez tudo junto a Stinger é a escolha perfeita agora, se você busca uma solução radical para aquele helicóptero ou avião que está impedindo seu progresso na batalha já apresento a HVM-2 Star Streak a última fronteira portátil contra veículos terrestres e aéreos ela está em alguns mapas como item coletável e, sem querer detalhar muito esse manpad britânico, que mais parece uma arma criada pelo Tony Stark tem funcionamento idêntico ao da Igla mas sua potência é incrível, faz ela entrar para a classe das One-Hit-Q a HVM-2, sim, 2 e não 11 como alguns dizem por aí não teve sua potência diminuída quando o Battlefield nerfou a Igla e a Stinger e seu dano máximo permaneceu em 45 mas a diferença é que esta arma não dispara apenas um mas três mísseis de uma única vez e três mísseis cada um com 45 de dano, disparados ao mesmo tempo farão de você o pica da destruição contra qualquer aeronave e é isso aí essa foi minha análise comparativa entre Igla e Stinger e mais outras dicas importantes aí nos comentários vocês podem deixar suas críticas, dúvidas, ideias e também sugerirem novas armas se você aprendeu algo hoje com este vídeo e gostou não se esqueça de clicar em gostei se quiserem se manter atualizados sobre novos vídeos como este se inscrevam no canal e sejam muito bem vindos muito obrigado mais uma vez a quem prestigiou até o final até o próximo e valeu e aí 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 e aí